salve meu povo bonito meu brasil é gente o que muita gente que está aqui na francia morando atualmente todos querendo isso aqui ó isso é uma peça de identidade francesa eu não vou mostrar os dados porque não tem lógico está mostrando os dados aqui mas todo mundo que mora aqui na francia todos que mora aqui na francia querem isso aqui ó e olha que isso aqui é a identidade da minha filha tá no primeiro sono ali ó a menina com um mês um mês de vida já tá com sua peça de identidade já isso aqui e o principal que é o que muita muita gente que mora aqui na francia quer que é isso aqui o passaporte vermelho nem eu tenho passaporte vermelho gente imagina aí a criança já nasce com o passaporte já nasce com os documentos tudo certinho eu não vou abrir porque não precisa mas você viu e o documento original tá gente minha filha como a mãe é francesa a mãe também tenha para que o dela passou na validade a madame tem que renovar mas é uma criança de um mês que nasceu agora no brasil que nem pode tirar passaporte eu nem sei na verdade acho que pode sim mas é uma burocracia aqui não simples ou eu ou a minha mãe pode ir lá tranquilo com certidão de nascimento dela e tirar o passaporte vai retirar os dois juntos no brasil você tira hoje de primeiro entendeu e é isso aqui ó você vê uma criança que tem um mês um mês de vida já tem o passaporte o tal passaporte vermelhinho europeu que todo mundo quer passaporte da direita morar em vários países entendeu inclusive um país que eu sempre tive vontade de morar que é onde estados unidos depois que eu comecei a morar aqui na francia eu perdi meio que a vontade de morar estados unidos entendeu mas eu tenho vontade de conhecer estados unidos tem vontade de conhecer o canadá juro que eu tenho vontade de conhecer até o méxico mas você vê uma criança de um mês tem seu passaporte vermelho e tem sua peça de identidade que só tem a peça de identidade aqui gente é isso aqui é diferente de um título seja o tá de autorização de residência isso aqui normalmente é só para cidadão francês ou para quem se naturalizar se você chegou aqui morou tantos anos anos casou com francês ou tem um filho francês que no meu caso mais para frente eu posso solicitar isso aqui o passaporte e a peça de identidade eu posso solicitar isso aqui também entendeu eu vou ter dupla nacionalidade franco-brasilião é isso o franco-brasileiro com eles falam aqui você vê a peça de identidade da minha filha passaporte normalmente é a validade é dez anos é dez anos tá aqui o que é bom né que é bom para criança no brasil deve ser dois três anos o passaporte no brasil normalmente a validade é três anos para criança aqui é cinco anos é vale até dois mil e vinte e nove como é a primeira eu acho que pagou se não me engano dezessete euros você sabe ele tá bem comendo o passaporte e a peça de identidade é de graça na verdade no brasil a primeira peça de identidade é de graça e o passaporte esse passaportinho aqui ó que é o que todo mundo quer como é o primeiro passaporte dela dezessete euros o que pagou para as crianças ela falou para as crianças é dezessete euros os adultos normalmente é oitenta e pouco acho que quase 90 euros que comparando com o brasil que a gente paga 257 reais não sai tão caro se converter sim vai caro mas ganha real gasto dinheiro é a mesma coisa entendeu cada um no seu quadrado então aqui você pagar mais você pagar 90 reais no passaporte ainda tá em conta e deveria isso aqui deveria ser gratuito gente deveria ser gratuito mas como ele fala que usa papel moeda aqui também mesmo papel que usa no brasil estilo a mesma coisa que usa aqui você vê é isso é mais para frente mais para frente sim eu vou ter o direito a a peça de identidade eu vou ter direito a peça de identidade que até pequenininho da minha mulher é maior entendeu é até maior a peça de identidade dela isso ela tá falando que o antigo era maior e é maior gente é bem maior quase igual da gente acho que até um pouco maior que o da gente e esse aqui é pequenininho você vê ó pequenininho a cartinha pequena passaporte tamanho normal é isso e vai para frente eu posso solicitar isso aqui nacionalidade francesa se eu quiser entendeu pode ter as duas mas logicamente mais para frente sim eu vou solicitar isso aqui e aí eu teria isso aqui é isso fica com deus todo mundo dessa focinha gente se inscreve aí eu tô postando o máximo de vídeo que eu posso aqui posso ter muito vídeo curto que é o que vocês curtem mais mas às vezes eu posto esse tipo de vídeo aqui que é relativo para as pessoas que que querem morar aqui na França valeu